Você sabia que Whitney Houston, um dos maiores nomes da música, foi peça essencial para a discussão sobre artistas pretos serem reconhecidos em outros gêneros, tomar proporções gigantescas? Mas ao mesmo tempo que Whitney foi vaiada em uma premiação preta por não fazer música negra o suficiente, Whitney mudou parte da indústria da música. Vou te explicar porquê. Quando Whitney foi contratada por Clive Davids, a ideia era atingir a massa e para isso ela precisava cantar pop e ser tocada em ambos os tipos de rádio nos Estados Unidos. Para audiência preta e para audiência branca. As grandes baladas e faixas densas são prova disso. Deu certo? Logo na estreia, Whitney conseguiu quebrar essa segmentação, conquistando o número 1 em ambos os perfis com You Give Good Love. O álbum Whitney foi inclusive o primeiro álbum feminino a debutar em primeiro na parada pop dos Estados Unidos. Greatest Love of Fall e o mega hit, I Will Always Love You, cover da lendária cantora country, Dolly Parton, também ajudaram o Whitney a manter os muros mais baixos. Digo mais baixos porque ainda há muito a ser feito. Esses dias vimos Beyoncé com dificuldade de ser aceita em categorias dense no Grammy com Renaissance. The Weeknd e Drake não submetem mais seus trabalhos à premiação porque enquanto as suas músicas são consideradas pop, a academia os reloca para categorias de rap e R&B. A conversa é longa, mas obrigado, Whitney.